Hora do recado, telespectador 991111443. Daqui uns dias o Saulo vai precisar apresentar o balanço aqui, que eu tenho que... Compromisso pra viajar, né? O presidente já falou hoje, deixa o Saulo fazer lá, Nico, ele faz bem, aí sim. Boa tarde, Nico. Manda um parabéns pra minha mãe, cenira de 78 anos, de pura energia, ó. Juninho de Timóteo. Rapaz, e ela tá bem no bolinho aí. É o que, é neto ou bisneto, hein, Juninho? É, aí, ó. Tá vendo só? Parabéns pra ela, 78 anos. Boa tarde, Nico. Sou de Teóflotone. Manda um abraço pra minha filha, Deysilaine, de Valadares. É a Marcia Batista, tá? Deysilaine. Eu não tô com o Debituruna isso aqui, Lamonier. É não, onde é isso? Bem-vindo, não sei o quê, não sei o quê. E não sei o quê, não sei o quê. Sorria aqui, ó. Você veio. Não sei o quê, lá. Ah, o negócio lá. Ela tá no negócio lá. Não sei onde é que é isso, não. É, mas manda um abraço pra ela, pra Deysilaine. Próxima. Boa tarde, Nicomedes Felício. Uma abençoada terça-feira a vocês, amigos. Deus no controle de tudo. Estou ligado neste programa jornalístico que é feito com muita seriedade pros seus telespectadores. Abraço a vocês, amigos. Uma lembrança que fiz de uma viagem a Recife, coroa de avião. Ele brinca demais, né, rapaz? Ele brinca demais. Você já esteve lá, Jairão, em coroa de avião? Obrigado, Jairão, pela resposta. É. Você já foi lá, País? Em coroa de avião? Sim. Como é que é lá? Alto. É mesmo. O País já foi lá aqui. Tá dando pra ver, ó. Aqui é alto. Ó, o País já rodou o mundo todo. É, TV Guararapes, lá em Recife. Oi, boa tarde, Nico. São José dos Santos, de Patinga. Manda um feliz aniversário pro meu neto, Gael, que está completando dois aninhos hoje. Obrigado. Parabéns pro Gael. Aí, ó, um dos nomes mais pedidos da atualidade. Gael. Ah, outro nome. Noa. Noa. É. Enzo Gabriel. Gael. Noa. Não. É Enzo Gabriel, Gael, Nicomedes e Noa. É. São os nomes mais pedidos aí. Muita gente vai chamar Nicomedes daqui a uns 20 anos, na mulher. É, por causa de mim, sim. Tem pessoas querendo homenagear os filhos. É. Com o meu nome. Ah, meu pai não homenageou o pai dele com o meu nome? Então. Pode colocar. Não, Nicomedes Júnior vai achar que é meu filho. Não, aí não, País. Nicomedes amigo. Poxa. Hã? Nicomedes, Neto. O País fala que é meu filho. Pelo amor de Deus. Oi, Nico. Boa tarde. Tudo bem com você? Sou a El... Tô joia, Elma. Eu vou... Vai, Elma. Vai vendo aí, ó. Ô, Elma. Vou pedir o presidente pra deixar divulgar o que eles falam comigo aqui pra vocês divertirem em casa. Sou a Elma de Timóteo. Manda um abraço pra Amanda, Rainara e Alice. Nico, Alice trocou o nome que deram a ela quando nasceu, pois ela não gostava do nome Romíria. E hoje ela se chama Alice. Ó! Aí! Alô, Gisele! Faz uma matéria aí, Gisele. Pode trocar de nome se você quiser, Lamonier. Hã? Não pode estar devendo nada no SPC, nem Serasa, nem ter protesto, nem estar devendo nada na justiça. Pra mim é uma dificuldade chamar ela pelo outro nome. Fala pra ela ter paciência comigo, fique com Deus. Quer dizer que ela chamava... Como é que é o negócio lá? Chamava Romíria. E hoje ela se chama Alice. Oi, Alice! Alice, que antigamente ia chamar de Romíria. Foi lá e trocou o nome. Essa é das nossas. Mas eu não quis trocar meu nome, porque é homenagem ao meu avô. O que eu posso fazer lá é acrescentar neto no meu nome. Ah, mas tem que mexer na documentação toda, Lamonier. Ah! Pra que eu vou fazer isso? Um beijo pra Romíria. Pra Alice, mudou de nome. Ô, Alice, Deus te abençoe. Alice! Próxima! Boa tarde, Nico! Tudo bem? Sou eu, Nício. Estou flotando de centro. Gostaria que você mandasse um alô pra mim. Que sempre fique ligadíssima no BG. Se é audiência fiel mesmo. Seu programa é mil. E sua equipe é extraordinária. Olha só! Minha equipe é extraordinária. É, ué! Olha ele aí. Ele gosta. Obrigado por vocês existirem para nos informar. Isso é muito bom. Próxima! Boa tarde, Nico! O melhor apresentador da hora do almoço. É! Na janta é o solo. Sabia? Hã? É, almoço só eu. Olha lá, ó. Aqui é a Silvana do Tomalino, governador Valadares. Vovó da Alice. É outra Alice. O dia hoje é todo dela. Quatro anos de pura gostosura. E ela é linda mesmo, tá? Vovó ama demais essa princesa. Manda um beijo e um abraço para ela. E fala que a amamos muito. Até o infinito. Parabéns, minha florzinha de maracujá. Ó! Obrigado, Nico! E fica com Jesus. Você e toda a sua equipe. Um beijo para ela. Essa gostosura da vovó. Aniversário dela. O dia todo dela. O nome dela é Alice.